E o Marlon Jogou pra correria do Hendrick de novo Quem sabe agora vem Brasil, o Hendrick bota o John Kennedy pra correr Da tarde horário de Brasília, Kaique Bruno, cruzamento Ter a bola, jogadores podem ver no meio do campo, o André e o Alexander Alexander Proteção do Hendrick Vem pelo alto pro Hendrick A marcação encosta, o Mosqueira Hendrick na luta Maurício deu o bate, agora ganhou John Kennedy arrumou, bateu pro gol, mergulho, o goleiro, largou o Hendrick Dança aí, garoto Dança aí, garoto O artilheiro do Brasil Hendrick Olha o Hendrick, jogou no John Kennedy dentro da área Kennedy fez fila de pique Pelo lado esquerdo, até porque o Carlos Gomes O Hendrick jogou pro alto, ela vai sair, sai nada Tocou pra trás e mendou Ele tava de frente pra linha lateral, era muito fácil perder a bola ali A melhor, né? Pra dar a opção de passe Hendrick fez a paredinha Melhor pro Alvarez Na sequência ele ganha de novo Levantou na área, tirou de cabeça a defesa O Hendrick Pro Hendrick na canhota Vai em velor É o time do Brasil chegando Tocou no John Kennedy Ele entregou no Hendrick Devolveu mal E às oito da noite Tem Uruguai e Chile Hendrick Proteção ali do Hendrick Acabou John Kennedy pro Hendrick Bota na correria Hendrick pelo lado direito Ele vai pra dentro Elástico Toro ofensivo Vai sair o Hendrick? Piranha e o Peck, né? Agora eu tenho que dizer Goodbye Agora eu tenho que dizer Eu tenho que dizer